E agora uma dica para o estudante que vai participar do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A Assembleia Legislativa do Paraná disponibiliza conteúdo gratuito para ajudar nos estudos. O repórter João Marcelo traz mais detalhes, João. Oi Jordana, até junho mais de 500 videoaulas gratuitas e inéditas elaboradas por professores vão ser disponibilizadas nas plataformas online da Assembleia. Além dos programas que estão em fase de conclusão, o projeto Assembleia no Enem vai oferecer um aulão gratuito para os alunos que vão fazer a prova. O aulão deve ser aqui no plenário da Alep. Os alunos também vão receber um caderno de exercícios com questões atualizadas, revisadas para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2019. Com você no estúdio.